Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lado da Morte, é o seguinte, meus amigos, hoje eu vou fazer uma coisa muito da hora, que é entrar, mano, na piscina com a Pérola, mano, a Pérola Reis, filha do Thiago, o que que tá acontecendo? Ela quer entrar na piscina, o Thiago tá gravando um vídeo de piscina ali, ó, mano, de verdade, eu vou entrar na piscina com a Pérola, só que a Pérola tá querendo entrar nessa piscina aqui, ó, e nessa piscina aqui o Thiago não tá deixando ela entrar. E o que que eu vou fazer? Vou pegar ela e a gente vai na outra piscina e vai entrar, tá ligado? Mano, é o que ela mais quer, ela até tirou o tenizinho dela, ó, olha ele conversando com ela, ó, ela saiu correndo, ela saiu correndo, cuidado, filha, vai Pérola, vai Pérola, vai Pérola, vamos Pérola, Vamos entrar na piscina? Vai, 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 onde você vai? Você vai entrar nessa? Você vai entrar? Tira tudo? Pérola, você é doida, pérola Entrou? Vai O papai não deixou entrar lá? Não? Aqui ele deixa E depois, quando ele vai brigar, sabia, né? Que ele não deixou você entrar agora E agora? Você quer que o tio Léo fale aqui que eu deixei? Então vem cá Vem aqui Vem aqui Ai tio, daí eu peguei Nossa, aqui tá quentinha, coloca a mão Nossa, eu quero ir Vem Pega Vem cá Segura aqui Agora a gente tá ferrado Agora a gente tá ferrado Rapaziada, é o seguinte, mano No vídeo anterior Que eu dei a boneca pra Pérola Não é, Pérola? Tá ali Tá ali, ó Tá naquela piscininha pequenininha Vamos lá pegar ela? Pra ela vir nessa piscina grande também? Ó, eu vou entrar aqui na piscininha Você vai entrar naquela piscininha Deixa o tio Léo levantar você Aqui já dá pra você ficar de pé, ó Dá? Então tá bom, então Vai lá, pega a bonequinha que eu vou explicar pra rapaziada É o seguinte, gente Mano, no vídeo anterior Coloca aí, editor Ó, ela boia, Pérola Quer entrar junto com ela? Não vai entrar Ai, tá quentinha Mano, a Pérola queria porque queria entrar na piscina E o Thiago falou pra ela não entrar Chegou no final do vídeo Eu falei Pérola, vamos entrar na piscina E ela falou Tio Léo, vamos, vamos, vamos Aí nós entramos, né, Pérola? Você pegou a boneca também? Será que ela sabe nadar? Ai, agora nós estamos ferrados mesmo Não, nós estamos ferrados mesmo Você quer ficar com a boneca? Hã? Na câmera Vou colocar aqui Segura no braço do tio Léo Então vai nadando Você sabe mergulhar? Sei Volta ali onde você tava Aqui? Não, ali Vamos voltando, vamos voltando Vamos voltando Aqui? Não Mais volta Voltando mais Aí? Vamos ver Uhul Quem que é o tio mais legal que você tem? Uhul Tá aqui no pé Coxinha, 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 coxinha Ó, segura no braço do tio Léo Segura Segura? Ai meu Deus, que dia que eu vou ter um neném Você quer que o tio Léo tenha uma filha? Não, você vai ser minha filha Ué Olha ali o lago, ó Não, você tem que cuidar de mim Eu vou ter que cuidar, sempre cuidar de você? Você não quer que eu tenha filha, não? Não Pra ficar, eu cuidar dela? Não Você parece um peixinho, sabia? Será que seu pai vai brigar com a gente? Vai saber Vai saber, né? Uhul Se ele não brigar Hã? Se ele não brigar Nós joga ele aqui dentro Vamos jogar o papai aqui dentro? Ah não, né? Por quê? Por quê? Por quê? Coitadinhos dele Bom, rapaziada, vamos esperar só o Thiago chegar então Né? Não, 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 me joga, não, me joga Eu não vou jogar você não? Não, não, não joga Você quer ficar segurando em mim? É que eu tenho medo de você cair, você parece um peixe Você não vai soltar de mim? Hã? Vamos lá no raso Quer lá no raso? Quero Vamos Fala pra galerinha vir também Fala galerinha, vem aqui com nós Vem com nós, para o nosso planeta Como que você não afunda? Tá aqui eu seguindo em você Você é esperta, hein, menina Rapaziada, a perolinha é muito esperta, velho Aqui já, vê se você consegue ficar de pé Deu? Não Ué, deu sim Tá doido? Vem cá Eu tenho que ir também? Tem Então vamos Perolinha E se a gente for na outra piscina? Qual? Aquela que seu pai não deixou mais ir? Aquela? Aquela abandonada Olha a cara dela mirando bolando Você tem um plano Você tem um plano Ela vê assim Não tem? Entrou de meia Eu entrei de meia Você não entrou de meia, não? Não Por quê? Porque eu acabei de tirar meus planos Ah, tá bom, então Quer ver eu mergulhando? Vamos ver você mergulhando Bom, rapaziada, é o seguinte Olha, mergulhou bonitinho Mano, vamos esperar o Thiago chegar Vamos ver o que ele vai falar Vê ela tentando na piscina Eu vou chegar até você Fica aqui Então vai Não, vai ser bom Então vem Você vai nadando? Vem, 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 vem Dá uma mão pra mim? Aqui, ó Tenta É só colocar o pé no chão, ó Uhul Então vai, ó Eu vou colocar a câmera aqui atrás da sua boneca Pra ver na hora que o pai chegar, tá? Então vai Tenta nadar aí Eu acho que ela passa Você acha? Cadê? Eu acho que ainda não Vamos lá ver? Não, não, não Não, vem que eu não vim por aqui Não Por quê? Por quê? Eu quero ficar aqui Mas vamos ver se não tá vindo Não Vem, vem Segura na medo Não, eu não quero Você não quer sair? Você quer ficar aí? Você é brava, hein? Você é brava, hein? Olha aqui Olha o DJ, porque tem moisa Tem moisa Eu acho que ele tá vindo Vai, vem, vem Vai, vem, vem Tira lá no fim Aonde? 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 Tá no fundo Você quer lá no fundo? Qual que é a ideia que a gente teve? De colocar a piscininha dentro dessa piscina Então pega a piscina pra mim de colocar Ah, tá com água Deixa eu puxar Nossa senhora Vai, vai, vai Pode jogar? Pode Posso mesmo? Não, 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 não Agora já foi Tá bom, vai Tirei a água de dentro Entra aqui dentro Você que tá dentro da piscininha agora Ficou sem pé, né? Volta aqui Vem cá, Pera Isso Vem cá, vem Vem cá Cuidado de escorregar Vem cá Vem, vem Olha lá Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê seu pai? De ver, eu brinca Vamos entrar? Cadê ele? O Thiago é doido O Thiago O Thiago tá dando grau de quadriciclo O Thiago tá dando de quadriciclo, meu De boa Será que ele esqueceu da Pérola? Vem Ô Pérola, olha que seu pai esqueceu de ser Pérolinha Seu pai tá andando de quadriciclo Eu acho que ele tem que ser de mim mesmo Eu acho que ele tem que ser de mim mesmo Eu acho que ele tem que ser de mim mesmo Eu acho que ele tem que ser de mim mesmo Você quer pular? Então você tem que estar fora, né? Sim E... Eu vou pular em cima de você Pula então Bem mais perto Não, você tem que pular em mim, hein? Vai Um... Aqui, ó Dois, três e... Uhul! A minha rádio A nossa piscininha A piscininha tá indo embora Vai, vai, vai Fica aí, fica aí, eu tô indo Solta a minha mão Não, vamos lá, vai Vai Peguei Volta, volta Vai, vai, vai Fica aí na piscininha agora Um, três, dois, um... Não, não, não Não Eu acho que eu vou ficar em cima da piscininha Eu, então Não, não, não Posso ficar? Não Eu vou entrar dentro Não, porque a gente tem que sentir água Ah Colocar ali em cima Porque senão a minha vida E eu vou encher de água, então Vamos colocar aqui Senão eu falo de pra dentro Vamos Deixa eu ver Espera aí Tem que encher mais? Quero Não Oi Eu quero fazer xixi Então vai lá no banheiro É ali, ó Hã? Onde? Ali e ali Rapaziada do céu, mano A pérolinha Ai, mano, é o amor de pessoa, velho Eu amo ela de coração E tipo assim, toda vez que ela vem aqui, mano Eu me divirto brincando com ela, tá ligado? Tipo... A gente parece criança Na verdade, ela é E eu pareço Mas, mano, de verdade Eu curto pra caramba, mano O Thiago sabe o quanto eu amo de paixão a pérola Ela é tipo Uma filha pra mim, tá ligado? Ela é doida, mano Mijou, Maria Xixi? Mijou? Vem Quer ser... Tem espinho aqui? Ah, enfeite Vai ficar lindo Vamos jogar água aí dentro? Não, pra eu entrar Então vai, afunda mais Coloca mais água Vai Vamos morrer Tá tacando aqui Ai, meu Deus Vai Entra Ai, meu Deus É agora Cadê o Thiago? Mano Ah, tá tirando O Thiago esqueceu da pérola, será? Mano, eu nem vi você chegando Ai, meu Deus Seu pai vai vir Entra dentro da piscininha Vai que eu te levo lá pro fundo Vai, vai, vai Não, não, não Não Vamos lá no fundo Vamos, vamos Vem, vem, vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, 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 vai E agora? Agora? Mano do céu E agora? Vai cair, vai cair Tá no fundo agora, hein Tá no fundo Cadê? Cadê o Thiago? Tá guardando o quadriciclo Tá guardando o quadriciclo? E agora? Ai, meu Deus Eu acho que ele não vai brigar, não Né? Né? Eu dei O quê? Vem cá O quê? O quê? É agora É agora É agora Vai ser, vai ser motivo Vai ser, vai ser motivo Eu acho que ele vai vir pra ali Né? Vem, 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 vem Segura aí Tio Bruno Olha o Tio Bruno ali Tá rodando? O papai sabe que você tá aí? Não Tio Bruno só pronto Eu sou o tio mais legal, né? É É Eu te levo com o mau caminho Ô, o Tex, segura aí Não, não, eu não joga Não, eu não vou jogar não Entra aí O Julio vai entrar Ó, atrasado Olha Magabundo Não, sobe aqui você Não Ela não sobe Que gris Vai, meu Deus Oi, Tio Eu sou sem vergonha Oi, daia do seu leão Ah, eu sou furgosa Você aceitou Sim Então, vem Vamos, vamos Segura ela, meu amigo Segura ela Ô, Thiago, vai estar aqui Já tá bom no tempo Não, mas eu digo pra ela Nem eu tenho medo Morro de medo Ô, Thiago, você tava dando grau, velho Foi lá fora, né? Ficou vendo você Sério? Aí ele voltou aqui pra dentro Oi, Péla O que você falou pro seu pai? Eu acho que ele esqueceu de mim Sem vergonha Ô, Péla, fala pra você O seu pai não deixou você entrar na outra piscina Mas você entrou nessa, né? Fala, papai, entra aqui Eu que não vou entrar Tá mal, filho, vocês é maluco Não, tava, tava, tava deles Mas agora fica geladinho É, não tá gelada não, tá boa Ô, filha, você não sabe nadar não Você tá aí assim, viu? Até na hora que eu fizer o primeiro Aí já era Aí já era Pega lá na piscininha? Quer? Fica lá Fica lá Espera o tio ir lá pegar Fica aqui Você não sabe nadar Pela burra Pela burra Ô, Thiago Eu falei pra ela vir Mas tava com Mas eu tava cuidando dela, né? Uhum Porque, tipo assim Eu e ela juntos Somos umas crianças também Isso eu concordo Tipo assim, a gente tem responsabilidade, né, Pela? Não, não, não Quer pular? Não Quer mergulhar? Não Quer nadar? Não Quer sair? Não Pode ficar aí Mas só toma cuidado com a minha filha Que eu só tenho uma, viu? Ô, Pela Vamos jogar bola? Vamos pegar uma bola? Eu tenho que ter uma bola Fica na escada Olha, escondida Pela caixa É Pronto Vamos lá Joga aí Laranja Laranja A cor? A cor Tá com frio? Uma brincadeira Vamos sair da água, Pela? Não Sai nada de ficar mais? Vamos, vamos Olha, tá tremendo Tá com frio Vamos sair, pai Vai lá pegar sua roupinha Não Ei Obedeceu, papai? Isso Não Tchau Até nós Que é bobo Gosta É? É criança Me pega no colo e joga ali Pra você ver se eu não vou adorar Rapaziada, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Né? Vamos deixar? Pra não é brincar? De boneca? Pega a boneca lá, então Não é cachorro não, né? O pessoal tá aí O pessoal tá fazendo assim Ela não dá pé aí? Ela dá pé Dá pé Dá pé Bom, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Só foi pra trazer a pérola na piscina Mano, então é isso Se você gostou Deixa o like Valeu, falou Tchau Tchau